E a Universidade de Três Lagos, a EMS, promoveu a Semana Acadêmica da Odontologia com profissionais renomados e finalizou no último sábado. Confira na reportagem. Na última semana, acadêmicos e profissionais de odontologia estiveram reunidos para obter conhecimento de profissionais renomados na odontologia. A quarta semana acadêmica odontológica trouxe para Três Lagos o renomado professor doutor da USP, José Mondelli, responsável por transformar o ensino de odontologia no Brasil, onde ofereceu aos estudantes uma visão mais abrangente de saúde e bem-estar. Em sua palestra, alerta toda a população para os cuidados com o bruxismo. Eu gostaria de alertar até as mães, porque o bruxismo começa na idade infantil. Muita criança que tem estresse emocional, ou familiar, ou na escola, pode desenvolver esse tipo de bruxismo. Bruxismo é esfregar os dentes ou apertar os dentes. Então, geralmente, na parte noturna, o acompanhante escuta a pessoa fazer esse ranger dos dentes. Então, o ranger dos dentes é desde o tempo da Bíblia, né? E, atualmente, pelo estresse da vida moderna, o bruxismo é a doença do século XXI no sistema estomato-grinado, ou na boca do paciente. E o bruxismo são de dois tipos. De dia é apertamento. A pessoa aperta os dentes quando está nervosa. E, à noite, ele arranja os dentes. Então, os dois atingem, primeiramente, os dentes. Depois vai atingir a musculatura. Depois vai atingir os tendões. E, depois, a articulação temporomandibular. E isso, se não for atendido, pode, assim, transformar numa DTM, que é uma disfunção temporomandibular. Que o paciente começa a ter dor lancinante, dores de cabeça, dores musculares, dores na articulação. E isso aí, geralmente, é necessário um especialista em DTM e DCM. Então, é bom todos ficarem alerta, principalmente quem aperta os dentes durante o dia. Então, a pessoa mesmo pode se controlar. Mas, eu aconselho a procurar um cirurgião dentista para tratar enquanto estiver atingindo os dentes. Enquanto estiver desgastando os dentes, o clínico geral pode atender. Depois, quando tiver dor ligamentar, dor muscular, disfunção crânio-mandibular, é bom procurar um especialista em articulação temporomandibular. Sempre o cirurgião dentista. A quarta semana acadêmica de odontologia foi promovida pela EMES e trouxe vários questionamentos na área da saúde bocal. Vale ressaltar a importância de aquisição desses conhecimentos ainda na graduação, através de projetos e eventos como este, que possuem a finalidade de agregar mais conhecimento teórico e prático. Para o coordenador do curso de odontologia, ter esses profissionais palestrando é muito enriquecedor. Esse tipo de evento com profissionais renomados na área da odontologia só enriquece a nossa profissão e os alunos têm uma visão clínica do que eles vão, do que espera por eles no futuro profissional. Foram sete dias com palestras de profissionais renomados a nível de Brasil. Acadêmicos e dentistas aproveitaram essa semana da odontologia para o conhecimento e também a aprendizagem. Por meio de palestras e apresentação de trabalhos científicos, que contribuiu na formação de novos dentistas, como destaca o acadêmico do quarto ano, Alex Mercante. Olha, é um prazer estar aqui na semana acadêmica, na presença do professor Mondelli. É muito importante essa semana acadêmica para a melhor formação dos acadêmicos aqui de Três Lagoas para uma carreira mais próspera e com mais conhecimento. São acadêmicos que irão se formar em 2023. Para Juliana, essa semana acadêmica é muito importante, contribuiu no conhecimento dos alunos. E ano que vem nós estaremos sendo formados a primeira turma de odontologia aqui da EMS. É muito importante essa semana devido ao grande conhecimento dos nossos palestrantes, como o doutor Mondelli, um grande dentista para a nossa comunidade. Essa semana está muito rica, vieram vários grandes nomes para nós e expuseram seus conhecimentos, seus aprendizados, e isso enriqueceu muito para nós todos. todos nós. Obrigado.